Muito obrigada, embaixador, por ter apresentado os principais pontos em que a diplomacia brasileira tem atuado na ordem nuclear. Sempre tem essa agenda de CTBTO, tratado para proibição de material físico, e aí teve o elemento novo, que foi o TEPAM. Então, realmente, ao contrário de alguns anos atrás, até que tem coisas acontecendo. Eu acho que a gente tem um tempinho para não ser duas perguntas. Tem um microfone para... Alguém queria fazer alguma pergunta para os palestrantes? Vamos provocar uma detonação. Tem uma... Olá. Uma pergunta que pode ser técnica, mas que talvez ajude alguém a ter alguma ideia no futuro. Meu nome é Antônio Carlos, sou da Aspa. O desenvolvimento do submarino nuclear vai trazer uma série de tecnologias. Essa tecnologia não necessariamente vai ser militar e pode ser para aplicação civil. Isso tem algum ponto positivo na mesa de discussões da renovação ou ratificação do tratado? Qual tratado? De proliferação, de proliferação, de não proliferação de armas nucleares. O fato de nós termos um futuro, um submarino de propulsão nuclear. Isso pode ser visto somente do âmbito militar ou pode ter alguma tecnologia que vai contribuir para um desenvolvimento civil de aplicação dessa tecnologia? Não sei se alguém da AMAZU quer responder. Posso tentar responder? Se eu entendo bem o seu ponto, não há dúvida de que o programa do submarino nuclear produz desenvolvimento tecnológico novo, bastante avançado e que é um salto qualitativo indubitável para o Brasil, para o setor nuclear no Brasil. Ele é perfeitamente compatível com o tratado de não proliferação nuclear. Não há nada no programa do submarino nuclear brasileiro que fuja as normas estabelecidas no tratado de não proliferação nuclear. O que sim é verdade é que na hora que a gente for comissionar o submarino, que o submarino começar a operar, será necessário ter um arcabouço específico para regulamentar as salvaguardas do combustível nuclear, que vai alimentar o submarino. Como nunca foi feito isso, o nosso será o primeiro caso onde isso ocorre, os termos precisos estão a negociar. Provavelmente será negociado pelo Itamaraty, pela nossa missão em Viena, mas o embaixador quer fazer um comentário. Eu tenho caso de um país não nuclear. Perdão, perdão. Sim, claro, evidente. O submarino tem muito por aí. Sim, sim. Mas nenhum país tem um submarino propulsão nuclear salvaguardado. Nós seremos o primeiro país, mas já declarações públicas do governo brasileiro, de todas as instâncias do governo brasileiro, confirmando que o combustível será posto sob salvaguardas. Os termos específicos delas precisam ser negociados ainda, mas tem tempo, temos uma década. Não sei se o Leonan quer fazer um comentário. O Leonan é um grande especialista no assunto. Esse tema da salvaguarda do submarino, ele está previsto no IFIC 454, que a gente segue. Então, não é nada excepcional. O problema é como formatar isso, como detalhar isso. Isso é um trabalho que vem sendo feito, liderado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, grupo de trabalho, eu particularmente participei, que eu particularmente, por história do passado, me envolvi muito com esse tema no passado. Então, isso está acontecendo. Mas eu tinha que fazer uma pergunta, um debate para a mesa. O embaixador falou várias vezes que a retórica não é só retórica. E eu garanto, senhor, não é só retórica. Eu tentei mostrar que não é só retórica. E agora eu fico me perguntando, e eu não tenho resposta, eu não sei o que pensar sobre isso. Não sei se o senhor estava aí. Quando eu fiz a apresentação, eu mostrei aquele gráficozinho bem perfeito, mas que compara as potências, desde a tzar bomba até a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Eu fico me perguntando se nós não vamos evoluir para uma nova era em que o uso da arma nuclear tática, de teatro, eventualmente, passe a ser algo aceitável. É isso que as grandes potências nucleares estão apontando. Todas, sem exceção, apontam nesse sentido. Ninguém mais fala, fala-se muito pouco em dissuação, em MED, em baliscos, MIRV. Na verdade, não é isso que é o tema. Eu fico me perguntando. Aí cabe a pergunta, é viável um mundo assim? É viável um mundo em que arma nuclear, de pequeno yield, de low yield, de baixa potência, daquelas da lupa, até menores do que aquela que existem, passe a ser algo aceitável? Essa é a questão. Esse mundo é viável? Ou melhor, fazer aquela pergunta daquele programa, que mundo é esse? A questão aí, Leonardo, eu acho que é onde é que está o limite da utilização. Então, você usa uma arma de low yield, de um certo teor, enfim, de um certo poder explosivo, e o seu adversário vai e usa uma outra um pouquinho maior, e você usa uma um pouquinho mais, e onde é que termina essa escalada? Esse aqui é o perigo dessas armas novas. Agora, também deve-se dizer que não é apenas isso, não. O Putin acabou de dizer que tem uma arma extraordinária, que é capaz de furar todos os radares e explodir no lugar em que ele quiser. Eu não sei, você é físico nuclear? Eu não sei se existe um motor nuclear capaz de ser posto na cauda de um míssel balístico suficientemente pequeno, um motor suficientemente pequeno para segurar essa maniabilidade e essa distância. Mas, enfim, eu queria também dizer uma coisa sobre o tratado de proibição. Ele é o resultado de uma grande frustração, frustração da comunidade internacional, como um todo, os países não nucleares, pela ausência completa nos últimos 40 anos, 50, se você quiser, é o nosso tema aqui, de qualquer avanço, qualquer progresso no sentido do desenvolvimento nuclear, e também da comunidade de organizações não governamentais, que hoje são muito importantes, são muito atuantes, e não só são atuantes do ponto de vista, enfim, de fazer algum ruído, mas também fazem estudos e apresentam propostas, não são coisas sem, não é apenas uma torcida, um oba-oba, é uma coisa que se tornou uma coisa séria. Quando os países nucleares mostram tanta aversão e tanta negatividade em relação ao tratado, significa que o tratado tem alguma relevância. Se não tivesse, realmente não valeria a pena. Então, o tratado realmente tem uma importância. Não sabemos realmente o que vai acontecer daqui em diante. Eu não sou, eu não creio que se possa afirmar que esse tratado de proibição vai trazer uma grande diferença. Veremos, veremos. Mas é uma coisa nova, é uma coisa que rompe. Alguém aqui já disse isso, foi o embaixador Simas, rompe um certo marasmo, uma certa inércia no sistema internacional. Veremos, vamos ver o que acontece daqui em diante. Eu só queria acrescentar, porque a sua exposição já tratou das armas nucleares utilizáveis, sobretudo aquelas em que você passa a pensá-las de um ponto de vista tático até de uso no teatro. Isso está na revisão da postura nuclear norte-americana e, certamente, é por isso que eu dizia que você pode ter hoje uma nova forma de congelamento dentro do TNP. Não aquele congelamento que foi discutido antes por Araújo Cássio e outros, e que foi objeto, inclusive, das discussões antes mesmo da decisão tomada pelo governo brasileiro de adesão ao tratado, mas um congelamento dado hoje dentro de outras características. Mas o TNP vai continuar a apresentar esses elementos de assimetria diante desses novos desenvolvimentos de modernização dos arsenais etc. Acho que tem uma última pergunta aqui. Vou acrescentar um ponto. Talvez, quando eu falo que mundo é esse, que o Mente está pensando, eu me reporto, a gente tem que pensar um pouco, sair um pouco da caixa. Talvez possa ser o futuro, e eu deixo para pensar, quer dizer, na década de 30, para evitar a Segunda Guerra, se fez o Tratado de Washington que alimentava a tonelagem dos navios, dos encorafados. Imaginava que se ia reduzir, limitando a tonelagem dos navios. E aí nasceram os coraçados de bolsos alemães, que eles eram pequenininhos, mas tinham quase tudo. Ou seja, tentaram se adaptar. Talvez possa-se caminhar para um tratado que limite a potência das armas. Não sei, estou aqui elucubrando um tratado de Washington nessa direção. Porque, volto a dizer, é para isso que as decisões dos países que têm arma apontam. Pode ser até que não aconteça, mas que é para esse lado que apontam, tanto a Núclea Post e o Review, a resposta que o presidente Putin deu, que é direta, é resposta quase que bionívoca ao que foi feito na NPA. Então, não sei, talvez seja uma volta aos anos 30, e a gente sabe que não deu certo. Posso apenas fazer um comentário de historiador? A gente já esteve neste mundo. O livro que lançou o jovem, então jovem Henry Kissinger, ao estrelato, anos antes de ele trabalhar para o Nixon, em 1957, é o livro de doutrina nuclear para o mundo no qual as armas nucleares têm low yield e você as utiliza no teatro de guerra, junto com armas convencionais. Montou uma doutrina inteira. É um livro que já está esgotado. Dica para a FUNAG. Está esgotado, mas é um livro de doutrina que vai nessa atuada e é um livro de 1957. Muito obrigado, caros amigos, senhor secretário-geral, senhores embaixadores, caro amigo professor Spector. Eu vou ser o chato da turma aqui, representando a República Francesa. Let's agree to disagree, diriam nossos amigos anglo-sexuais. Primeiramente, eu gostaria de desmentir com toda a veemência a intenção da França de se equipar de armas de baixo rendimento, como aqui foi afirmado. Isso seria totalmente contraditório à doutrina francesa de dissuasão nuclear. A França defende com firmeza, como o senhor sabe, o regime de não-proliferação atual. Considera também que, digamos, que o inferno é pavimentado de boas intenções. Acreditamos, sim, no regime de não-proliferação. Acreditamos tanto, na verdade, que demoramos muito para integrar esse regime. A França só aderiu ao regime, ao Tratado de Não-proliferação, sete anos antes do Brasil. E hoje, qual o contexto no qual estamos evoluindo? Temos um contexto de várias regiões do mundo que estão sendo ameaçadas por armas de destruição massivas, possuídas por regimes que fazem muito descaso do direito internacional humanitário. Obviamente, o meu colega japonês aqui presente tem em mente a Coreia do Norte, que não faz mistério de suas intenções de desenvolver um programa balístico, de ter armas nucleares operacionais. Temos na Síria um regime cruel que tem como alvo populações civis com armas de destruição massiva, armas químicas, ultimamente, na Ruta Oriental. tivemos mais uma prova dessa atitude terrível em relação a populações civis. Temos, no Paquistão, um país cujo armamento arsenal nuclear se desenvolveu de uma maneira quase meteórica nos últimos anos. Talvez, talvez, a esperança vem do JCPOA e com o Brasil compartilhamos essa preocupação para defender esse regime específico em direção ao país do qual sabemos que ele tem uma abordagem do programa nuclear que poderíamos chamar de Bomba Ikea, ou Tocanstock, diriam aqui. E, na Europa, não muito longe de países como a Polônia. Eu penso, em particular, na situação de Kaliningrado, onde a Rússia está violando o Tratado sobre as Forças Nucleares Intermediárias, colocando mísseis de meio alcance Skander com kits nucleares e a possibilidade de equipar eles rapidamente de ogivas. Nesse contexto, qual é o impacto do Tratado de Proibição? O Tratado de Proibição não cria obrigações, não cria obrigações novas e, acreditamos, embora não crie essas obrigações que ele apresenta, faz correr um grande risco para o regime de não proliferação. Primeiro porque, digamos, em termos legais e institucionais, primeiro porque o Tratado de Proibição ao Secretário-Geral fragiliza o TNP, ele reafirma a importância do TNP no preâmbulo, acredito, mas algumas disposições do Tratado de Proibição são preocupantes. Por exemplo, ele não é complementário do NPT por pelo menos duas razões. Primeiro, o fato de ser membro do NPT não é precondição para se tornar membro do Tratado de Proibição. Segundo, o artigo 18, que é o mais preocupante, diz claramente que as disposições do NPT não são aplicáveis se elas entram em contradição com o Tratado de Proibição. E aí temos um ponto importante, porque o Tratado de Proibição, embora reafirme a importância do TNP, ele se coloca acima do Tratado de Proibição e cria então o risco que alguns países tenham a tentação de deixá-lo em preferência ao TEPAM, ao Tratado de Proibição, utilizando assim ele como uma vitrine politicamente correta para quem quiser escapar, fugir do robusto regime de verificação do Tratado de Não Proliferação. E aí acredito, amigos, que está o risco maior. O TEPAM, ele é menos exigente, ele é menos exigente em relação ao uso tanto militar como pacífico da tecnologia nuclear. a consequência é que o TEPAM fragiliza também a própria IEA, nosso amigo argentino Rafael Rossi, que tem um papel fundamental na implementação dos compromissos do NPT. O TEPAM cria um sistema de salvaguardas mais fraco que o da IEA. Ele só menciona a necessidade de um acordo geral de salvaguardas. Em contradição, eu acho interessante sinalizar isso, já que se mencionou a importância da conferência de exame do tratado de não proliferação, em contradição com o plano de ação adotado em 2010. E também não há, no tratado de proibição, a menor referência ao sistema de verificação do CTBT, que compromete assim a universalização desse tratado importante. para concluir, nós estamos convencidos que há opções mais eficientes. E este comentário vem de um país que desde 2017 dividiu por dois o seu arsenal nuclear. Acreditamos em uma abordagem pragmática, conforme o artigo 6 do TNP, promovendo tanto a estabilidade como também uma segurança constante para todos. E, para isso, precisamos, sim, mobilizar a comunidade internacional para aprofundizar tanto o desenvolvimento convencional como nuclear, por exemplo, com a universalização da proibição das armas químicas, que é um tema realmente de atualidade. Precisamos consolidar o regime de não-proliferação com a implementação do CTBT, com negociações importantíssimas, esse tema sobre um tratado sobre as matérias difíceis, o FMCT, e também com a diminuição dos arsenais. A Federação da Rússia e os Estados Unidos da América representam 90% das 14 mil ogivas que estão atualmente operacionais. Então, essa é a conclusão. Temos uma abordagem realista, pragmática, não acreditamos no wishful thinking, continuamos lutando contra a proliferação e a favor do desarmamento, o Brasil pode continuar com a França para seguir nessa posição. Obrigado. Agora, corremos o risco de continuar essa discussão eternamente. Pois é, a gente tem que fazer o encerramento. Eu só queria dizer o seguinte, teria sido muito útil e muito interessante se os países que se opõem, que hoje estão veementemente se opõem ao tratado, tivessem participado da negociação do tratado. Infelizmente, não participaram, podiam ter dito essas coisas todas numa negociação. Talvez o resultado fosse muito mais útil, muito mais interessante do que o resultado que temos hoje. Obrigado. Desculpa, Renata. É claro que se tivessem participado aqueles que hoje se opõem ao tratado teria sido melhor, mas mesmo essas preocupações que foram expressadas aqui são parte de uma conversa permanente que nós temos. Essa mesma agenda que você leu cuidadosamente foi objeto da reunião mais recente entre o Brasil e a França no formato 2 mais 2 com a participação de autoridades do Quedorcet, o senhor Nicolás Rivière e do Ministério da Defesa, o senhor Felipe Herrera e nós pudemos trocar opiniões de uma maneira muito tranquila sobre esses problemas de interpretação que a França vê no tratado e que nós certamente não compartilhamos. Bom, podemos encerrar então. Muito obrigada e agora a gente vai para o encerramento. Obrigada. 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 Obrigada.